Tudo começou quando o publicitário Weglisson criou um personagem para o teatro, o Otávio. O Otávio é um personagem diferente, engraçado pela estética dele, ele é dentuço, ele é olho quatro olhos, como fala o pessoal, orelhudão e tal, se veste todo esquisito. Mas ele é uma pessoa meiga e que se importa com os outros e que ele mostra que, através das diferenças dele, ele pode viver em sociedade de maneira comum, normal, como todo mundo. Oi, meu nome é Otávio e esse aqui é o meu quarto com todas as minhas coisas bem legais. Vim a você também para o Mundo de Otávio. Três anos depois, o Otávio foi convidado para participar de um grupo de terapia da alegria para crianças internadas em hospitais. Vim a você também é o melhor que a minha vida é o seu. Em 2006, o Otávio virou o gibi. Nós invadimos o QG do Mundo de Otávio para conhecer um pouco mais sobre o Mundo dos Gibis. O próprio Otávio, ops, o Eglisson, nos apresenta o escritório. Oi, Wesley. Tudo bom? Beleza? Tá pintando? Isso. Tô desenvolvendo aqui a parte de pintura do gibi. Oi, tudo bem? Lenara, tudo bom? Bem. Jóia. Gostei da mesa da Lenara aqui, olha só o tanto de toy art. Aqui os desenhos são pintados e finalizados, mas o processo começa com o roteiro, que é escrito por Alexandre Penho. Ele já conhece toda a história, o enredo dos personagens, só que eu também colaboro com as pautas, falando, ó, precisamos, esse mês vamos falar sobre bullying, esse mês vamos falar sobre ecologia, sobre educação. Eu aprovando, eu já mando direto para o desenhista, já chamo ele também para a gente conversar sobre o cenário, como vai funcionar e tal. A gente troca muita ideia durante o processo. Com o roteiro pronto, o Rafael Camargo começa a fazer os desenhos. No final de cada mês, um gibi novo vai para o mercado. Com apenas quatro anos de vida, o Mundo de Otávio já distribui e vende mais de dois mil gibis pelo Brasil. Como este é um projeto independente, este número é uma vitória. Nosso foco é levar a criança para um caminho bom, de perspectiva de vida boa. Então a gente costuma trabalhar com projetos relacionados à lição de moral, à ética, a bons costumes, que hoje em dia, às vezes, a gente peca muito na internet e até mesmo na televisão brasileira, às vezes, peca nesse sentido. 20% das vendas do gibis vão para o Instituto O Mundo de Otávio. Esse dinheiro é investido em projetos sociais, como a própria terapia da alegria em hospitais e a orientação escolar para crianças carentes com dificuldades de aprendizagem. Fora do ar, o Eglisson me fala que busca uma vida tranquila com a família, mas não pretende ficar rico trabalhando com o Otávio. O plano é ganhar dinheiro para construir um prédio para o Instituto, criar mais projetos sociais e ajudar mais pessoas. Para conhecer mais sobre o gibi, os projetos sociais ou assinar o Mundo de Otávio, acesse o site mundodeotávio.com.br.